Você quer ver essa mulher bonita do seu lado? Ô glória! Você acordar e ver esse homem simpático. Eu não tenho nome dele, eu não tenho nome simpático. Você acordar e ver Sandra, irmã, aí. Sandra! Vestezinha, Sandra, que maravilha. É mesmo. Você acordar, irmã, que ver Pastor Walter, irmão, bonito desse corpo elegante, essa fala, meu filho, você quer coisa, meu filho, olha só, nem lembra que tem barriga nem nada, acordar, diga comigo, acordar é muito bom, acordar é muito bom, acordar, agora eu vou acordar pra quê? Quando ele acorda, ele tem certeza que Deus agiu, diga comigo, certeza que Deus agiu. Eu não vou dizer, não, você vê que amanhã quando você acordar, que explica, sabe, você fica assim, eu tenho certeza que Deus vai agir no dia de hoje. Agora, como é que Davi tinha certeza que Deus agiu? Olha só o versículo de número seis. Primeiro, não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. A primeira coisa, quando ele acorda, que ele tem certeza que Deus agiu, ele diz assim, Deus tirou o medo. Diga, eu não terei medo. Porque o medo é um demônio. Diga, o medo é um demônio. Está lá no livro de Jó, está escrito assim, não vou dizer o capítulo, o capítulo e o versículo pra você procurar, mas está lá no livro de Jó, está escrito, aquilo que eu temo, me sobrevém. O que significa o versículo? Quando eu tenho medo, as coisas me acontecem. Olha aí. Se você sair daqui, como é o nome do lugar lá? O lugar. Se tiver medo de passar, vai acontecer alguma coisa. Verdade. Mas se você passar sem medo, Deus vai te guardar. Se você entrar dentro do ônibus e começar, e estão me olhando rumo, tira a lença, tira o relógio, você pode dar certo que o ônibus vai ser assaltado. Porque a Bíblia não erra. Quando você tem medo, as coisas te acontecem. E o que é que o ser humano tem medo? Claro, se você não tiver medo, é porque tu tá aqui. Tu tá no manicômio. Todo ser humano tem medo. Só que nós controlamos o nosso medo. Você já viu que barata não come ninguém? Já viu no jornal? Barata emburriu o ser humano. Já viu? Já viu isso? Mas o velho, moleque, como é que tem medo de barata? Ah, tem medo de barata. A pastora tava pregando, irmãos, e a glória desceu na igreja. De repente, ela disse, eu não tenho medo. Capeta! Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho um chip. E joga lá atrás. Uma barata saiu da parede, voou no mistério dela, largou o microfone. E saiu correndo. Era uma barata, escadou o fio todinho daquela pastora. E quando você acorda, Deus vai te arruinar? Eu e tu. Esse negócio de medo, só dorme com luz acesa e vê sombração. Isso é falta de libertação. Porque o medo faz você ver coisa de onde você não existe. O medo faz ver você ver bandido, o medo faz ver você ver sombra. O medo faz ver bala perdida, o medo faz coisa. E Deus está te trazendo nessa noite pra te dizer isso. Eu sei que o Rio de Janeiro não está fácil, mas não tenha medo. Glória a Deus! Descansa com a certeza de que Deus está agindo. Primeiro, Deus tirou o medo. Diga comigo, eu tirou o medo. Agora o verso 7, olha o que é que diz. Levanta-te, Senhor, e livra-me. Porque salva-me aqui, tem o sentido de livramento. Livra-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos. Segunda coisa que ele descobriu aqui, é que Deus se levantaria. Como é que Deus se levantaria? Nocauteando os inimigos. Feriu no queixo. Eita Deus, salva-me. Sabe o que é que é um soco no queixo? É nocaute. Faz assim, irmão. Eita glória. Faz a mão assim, irmão. Isso. Agora diga assim, aqui pra tua. Agora fala forte, aqui pra tua, capeta. Nocaute. Aleluia. Deus vai nocautear o teu inimigo nessa noite. Depois, versículo 8, ele diz a salvação do bem do Senhor. Ou seja, Deus traria livramento lá em cima. No versículo 2, o signo de mim estava dizendo que não tinha livramento pra ele. Mas no versículo 8, está escrito assim, o livramento vem do Senhor. O livramento vem do Senhor. Deus tem livramento pra nós nessa semana. Eu digo de novo, Deus tem livramento pra nós essa semana. Eu vou dizer mais uma vez, Deus tem livramento pra nós. Acredite no profeta de Deus que estou profetizando pra você nessa noite. Deus tem livramento pra Jardim Bangu. Pra, 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 pra... O lugar que ficou na mão do bairro mesmo. Pra, pra... Jardim novo. Jardim novo. Realendo, eu tô no Jardim Bangu. A cabeça em quarta-feira, eu vou pregar lá. Eu quero te dizer que Deus tem livramento pra Jardim. Amigo, você viu o vídeo? Eu acredito nisso. A casa do índio destruída, mas a casa daquele que serve a Deus e estava protegida. Eu não te chamo e digo obrigado, Jesus, porque tu tem livramento. A salvação vem do Senhor. E a palavra salvação aqui tem como livramento. E eu termino dizendo o versículo 11. Deus não tem só salvação. Ou seja, livramento. Sobre o teu povo. Seja a tua bênção. Diga comigo bênção. Diga comigo. Beireikah. Beireikah. Forte, diga. Beireikah. Beireikah. Isso é a palavra no original hebraico. Bênção é beireikah. O que que é beireikah? É Deus que sabe ver a ambulância com a pessoa. Olha que coisa. Quantos almoçaram aqui? Quanto não? Glória a Deus! Por que que almoçou? Porque Deus tem um beireikah. Pode tomar o banho. Glória a Deus! É verdade, hein? Ainda mais nesse calor aí. Não, não, mas vou perguntar de novo. Quantos tomaram o banho? Glória a Deus! Por quem deu gelado? Por quê? Gelado. Porque Deus tem um beireikah. Tá. Você já falou pra pensar que você é feio, bem-crem? Mas você casou com uma mulher bonita? Eita, glória! É o quê? Bem-crem. Se for lá no espelho, por aí que tá feio. Bem-crem. O máximo que a Bíblia fala sobre o homem na Bíblia não é de bonito. Não tem nenhum versículo na Bíblia que chama o homem de bonito. A gente chama o homem de belo. Simpático. Mas a mulher tem vários versículos chamados de bonito. A gente tem que ficar na Bíblia. O homem é simpático, é belo. O que que é belo? Ele não é bonito. Ele não chama. Às vezes eu... Meu marido é lindo. Eu fico procurando. O cara com orelhudo patrocinado pela Telemar. Diga comigo, Deus, eu tenho a bênção pra minha vida. Segundo, bênção material e bênçãos espirituais. Ninguém aqui mora debaixo da porta. Mora, Deus. Você pode morar de aluguel, mas você mora num lugar decente. Aleluia. Receba essa palavra na bênção. Deus tá dizendo, eu tenho a bênção. A bênção sobre o teu povo seja o teu bem de cá. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Aí ele fecha o salão dizendo, sela. Mais uma pausa e termina. Porque ele já tinha cantado.